Chegando um dia adiantado aqui no servidor chinês, né, já que essa semana eles estavam de férias, acredito eu também, o servidor chinês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu achei da gameplay do Shura Sapura. Inclusive, tem mais de uma hora jogando com o Shura Sapura e Klofi Pé lá no canal de live. Se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado a live e eu testando ele. Mas também, se eu esquecer, tem o canal de lives e os outros meus canais, link na descrição. Então, vamos lá. O Shura, ele oferece pra a conta inteira 180 pontos de ataque físico, mais 0.8 de efeito de crítico para sua conta. E hoje, ataque físico tá bem alto, né? Shura Sapura, ó Shura Sapura, não é. Shura Divino, o nosso Oneiros, Thanatos, embora efeito de crítico não conta tanto assim, Milo Divino. Então, tá bem favorável aí, né, bônus de físico. Hoje, a gente não meta mais a canon, né, e money gold, se eu não me engano. O Shura Sapura e meio que o dano dele, depende de quem tá na sua equipe, tá mais canon e money gold mesmo. Então, vamos lá. O bônus das peças dele, né, que não deu pra trazer, pegando no servidor de teste as visualizações do canal do Kax, porque, né, tava bugado. Mas aqui é 3% de resistência de status, aqui vai ser 150 pontos de ataque físico, no diadema 200 pontos de PV, peitoral 200 pontos de PV, cinturão 150 pontos de PV e grevas 20 pontos de velocidade. Que é interessante aí para o Shura Sapura e pra você sincronizar speed com outros personagens que causam sangramento. É bem interessante ele atacar também depois de outros aliados que causam sangramento também. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o buff que o Shura recebeu, tá certo? Ele recebeu alterações, né, na sua skill. A vantagem é que o Shura, ele meio que... Você vai querer ter essa skill nível 5, pronto, acabou. E é a skill principal do Shura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai continuar ainda dando os seus múltiplos turnos, né? Então, aqui, 80%, 100% é pra dar os múltiplos turnos, beleza? Quantidade de múltiplos turnos por rodada, então limite de 3. Aqui é o shield, é o roubo de vida. E aqui já vem os efeitos extras, né? Então, a partir do level 3, ele vai ganhar o efeito adicional. Então, se você tem level 1, level 2, né? Só pra curiosidade mesmo, já que essa skill kit tem que estar no level 5, né? Pra você começar a jogar com Shura. Ele começa a aumentar o dano em alvos que tem sangramento, tá vendo? 1, 2 e 3. Então, aumento de dano em alvos que tem o sangramento. Então, aqui é 1 sangramento mais 1%, então você pode ter até vezes 5 sangramento, até 5%. E chega no 3, que 3 vezes 5, 15% de aumento de dano em alvos que estejam sangrando, tá certo? Outra coisa também, que ele tem o aumento, a probabilidade de causar sangramento e estourar sangramento em qualquer ataque dele. Então, ele tem a probabilidade de dar o sangramento adicional no seu ataque básico, beleza? Tem a probabilidade pra cada hit, né? De 3 a 4 hits, aplicar o sangramento. Sendo que se ele aplicar, o inimigo não tem nenhum sangramento. Ele conseguiu aplicar, por exemplo, o sangramento no hit 2 e 3, ou só no hit 3, ele vai dar o ataque final, que é o seu quarto hit também. Aqui também, né? Na gameplay revelação dele, ele tava dando ataque em área, aplicando sangramento em todo mundo, mas não. É 25% de chance em todo mundo, né? Pra quem ele atingir, tá certo? Só que aqui, tem a skill também, começa com 8%, vai pra 11, 15, 20 e 25% de chance para aplicar o sangramento nos inimigos passivamente. Aparentemente, não tem acerto de status, mas isso a gente vai ter que fazer os testes, né? De acerto de status, senão pode estar que nem a Serafina, né? A Serafina não fala que ela congela passivamente com acerto de status. Pode ter acerto de status aqui, mas eu acho que não. Mas enfim, só testando mesmo pra eu saber. No servidor global, montar build de acerto de status nos duelos galácticos, duelos sagrados, é padrão, né? E pro fim, ele também ganha um efeito extra a partir do level 4, qual que é, né? Redução de custo de energia, menos 1. Tá vendo aqui, ó? Não aparece menos 1 nos demais, somente no level 4. Então, é isso. O Ushura, ele pra ser jogado de suporte, 1, 2, 1, 5. Você já vai ter aí ele aplicando os triplo turno, aplicando a redução de aumento de dano, né? Nos inimigos também. E aplicando o sangramento passivamente nos seus ataques, até mesmo na sua skill que ele usa nos ataques, né? No final da rodada, pá, em todo mundo. E podendo estourar o sangramento também com 25% no level 5, toda vez que ele fazer isso. Tá certo? O lance é, aqui é só suporte e pode causar um dano extra passivamente com a ativação do estouro de sangramento. Enemigo que tem 4, 5 sangramentos, vai causar um dano legal. Agora, DPS, aqui tem que estar no nível 5, beleza? Pra ele realmente causar um dano legal aqui. Só que o mais legal é aqui nível 5 também, pra ele garantir uma rodada extra. Porque, às vezes, ele joga primeiro, se dá ataque básico, ele ganha redução de energia, né? Se ele for o primeiro a jogar. E aí, ele já pode usar esse skill aqui no custo 2 também. Mas, assim, eu acho que um 5, 5, ele já vai ficar jogável. Já vai ficar bem legal. E você só tem que montar uma build pra que outra unidade aliada jogue primeiro que ele. Ele é muito top com o Doku Divino. Então, você coloca o Doku Divino mais rápido que ele. E aí, vai ser sucesso, tá? E é isso. Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês 2 replays. E depois, eu vou passar o meu veredito do Shura, Sapuri, Cloth Repair. Nessa primeira play, eu fiz algumas nubistas aqui. Mas, eu vou falar pra vocês algumas estratégias que eu percebi, né? Ao jogar com o Shura e o Sapuri. E também, eu deixei o Doku pra não usar o ataque em área também. Que é uma outra estratégia. Eu queria favorecer somente a VAB DPS do Shura. Ele tá de Chimera nessa build, beleza? Eu gostei de jogar com a Sasha. Porque meio que todo mundo fica dando contra-ataque aqui. Vai fortalecendo o sangramento também. E você não fica tão dependente de sangramento com a build de sangramento agora. Porque o Shura, realmente, você pode cosmar ele de build de DPS, tá? Qual que é o Saori? Porque, né? Tem times de Thanatos e, né? Então, comando bastante o Hypnus. Mas, enfim. Então, eu dei o triplo turno pro Shura aqui. Que fica legal. Aqui foi um vacilo meu. Poderia ter dado o ataque básico. E o Sandragones pra dar sangramento em todo mundo. Beleza? Então, olha só como que foi vacilo aqui. Ainda mais que o inimigo não tava nem com o Show MM. Então, enfim. Ataquei ali de novo. Não é pra ter atacado. Eu tava atacando por causa da Sasha, né? Que eu tava assim, ah, Sasha, inferno. Mas, enfim. Deu o ataque aqui dele. E se eu tivesse usado o ataque do Doku. Eu já teria meu ataque extra com o Shura. Finalizado. E dei mais um ataque ainda. Eu poderia ter usado um terceiro ataque também. Pra acumular mais ainda. Quimera, né? Então, ele já tá com três bônus de Quimera. Só nessa luta. Eu achei bem da hora fazer essa estratégia. Ou você pode passar três pro turno pro Doku. Doku dá dois ataques básicos em um 100 dragões. E já aplica sangramento em todo mundo também. Né? E vai no gerenciamento de energia. Ele já vai ser custo 2. Né? Ele só fica no máximo até custo 2. Ele não fica mais custo 1 e custo 0. Igual estava no servidor de teste, né? Já que, como você não viu, que segunda-feira ele foi nerfado. Então, eu vou dar o mesmo vacilo aqui também, ó. Do Doku. Eu não vou espalhar o sangramento pra geral, né? Porque eu queria só deixar o Shura jogar. Só que aí a demonstração ficou um pouquinho pior por causa disso. Tá vendo? Eu ataquei dois diferentes. E aqui era pra eu atacar alguém diferente também. Lembrando que o Shura, ele vai ter o aumento de dano nos inimigos. Porque ele tá com sangramento aplicado nos inimigos. Ele tem a chance de estourar o sangramento também. Então, no skill 2 aqui, ó. Tá em três sangramentos. Vamos ver, ó. Ficou quatro sangramentos. Estourou. Já vai dar um ataque grax aqui, ó. Na Sasha. Dá dois sangramentos. Cinco sangramentos. E já causou dano, mas acho que ele não estourou. Veio meu duplo turno. Usei aqui. E se eu tivesse mais um sangramento nos inimigos, eu teria aplicado mais um ataque extra da skill 2 dele. Então, por isso que tá bem da hora. Agora, eu não sei qual dos dois que é pra sair. Enfim. A luta já tá encerrando, mas vocês viram que ele deu ataque em área? Ele só aplicou um sangramento no Hypnus. Então, é 25% de chance de acertar em todo mundo. Ele poderia acertar em ninguém. Ou em até nos três. No caso aqui, ele só acertou no Hypnus. Tá certo? Então, eu acertei aqui. Eu coloquei ali a imunidade. Então, ele tá curando tudo de novo. O Alba, porque ele fica aqui pra aplicar os sangramentos também. Tá vendo, Manigold? Zero sangramento, mas vai receber cinco sangramentos também. Como o Shura tá de Kimera, ele vai jogar por último também. E ficou bem legal. Esse aqui é um trio bem da hora. Alba, Shura e Doku. Ficou muito legal esse trio. Olha lá, apliquei. Então, vou dar lá o meu ataque. Ataque básico primeiro, porque tem um aumento de custo, né? Do Shun. Finalizado. Depois, ele foi na Saori e vai dar Hit Kill. E aí, ele deu um ataque extra ali no Manigold, que é da minha terceira ação, né? E aí, o inimigo vai desistir? Não, né? Porque a gente vai eliminar ele nos ataques básicos do Doku aqui. Isso aqui foi o Doku sem dar os dragões, né? Que seria muito melhor. Aí, eu montei uma outra build, né? Também não focada nos dragões. Então, bora conferir ela. Nessa segunda formação, eu tinha colocado o Milo de Escorpião Clássico no lugar do Doku Divino, mas estava muito estranho. Eu estava muito lento. Eu queria que alguém jogasse antes do Shura para aplicar o sangramento, beleza? E eu coloquei agora corrente de Hephaestus, tá certo? Para ele tentar dar Hit Kill. Não flopou muitas vezes, as poucas vezes que eu joguei com essa build, com a mudança. Também porque, olha lá, bacana, né? Que ficou aqui. Então, eu já vou usar a estratégia aqui do Yoga. Olha, do... Como fala? Tentar já aplicar o máximo de dano nele aqui. O Milo já gerou bastante energia, senão eu tinha usado ali os dragões, mas fiquei, sei lá, receoso, enfim. Isso aconteceu, mas o Milo já ativou tudo ali. Então, tem o Tarnassus, né? Só que o cara que jogou mal, ele foi no... No Hypnus, poderia ter ido no Milo. Se tivesse ido no Milo, poderia ter sugado todo o Shiryu, a vida do Shiryu, né? Então, como tem sangramento ali, Eu tenho um aumento de dano naqueles alvos que tem sangramento. Então, toda vez que eu tô atacando ali o... O Yoga, por exemplo, o meu Hypnus tá causando 9% de dano a mais. Por causa do... Como é que fala? Do 3x3, né? Aí, fui aqui na... Na Pandora, tentou eliminar ela, mas... Faltou pouco, faltou pouco. Pra tentar eliminar aqui a Pandora. Eu já volto ali a curar. Já escondi o Shiryu. Você colocou ali minha Atena, né? Talvez pra não gerar energia, enfim. Não sei o que ele quis fazer. Já deu ataque ali, ó. O Milo, às vezes, ele pode dar o sangramento também, né? Quando ele sai aí da sua invisibilidade. Usei os gargões pra aplicar o sangramento em todo mundo. E sobrou 4 de energia pro meu duplo turno do Shura. Então, olha o que eu já fiz aqui. Buffei, né? Um outro combo que você pode utilizar. Não que ele não finalizasse algumas unidades assim. Porque se ele estourar o sangramento, ele já consegue finalizar, tá? Depende da quantidade que o sangramento é do inimigo. Mas aí, ó. Foi 1. Corrente de aperto de novo. Só que eu acho que... Aí, no segundo turno, fui lá no... Olha esse dano. Olha esse dano. Eu eliminei um Thanatos pro Life sem o Bondu Doku, né? Que ali era a minha segunda ação. Aí, o inimigo arregou. Então, vamos agora pro meu veredito. O Shura Sapuri, ele é um personagem bem interessante, né? Ele tá atendendo as minhas expectativas altas que eu tenho com ele. Pelo menos aqui nos duelos sagrados. Se eu conseguir trazer gameplay pra... É... Encontrar, né? Gameplay dele nos Duelos Galácticos. Eu vou trazer pra vocês. Eu acho que vamos aí até semana que vem. Talvez a gente consiga aí algumas gameplays do Shura Sapuri nos Duelos Galácticos. Só tenho que procurar mesmo. Esperar a galera Patreon em torrar pra caramba aí. Pra pegar o CR já quando lançar o evento dele, né? Que não lançou ainda os eventos pra pegar peças do Shura. Então, tem que esperar os eventos serem lançados, tá? Mas assim... É... Contra essa... Shun MM. Que vocês viram que as minhas gameplays foram contra o Shun MM. Que ele mitou. Contra o Shun MM. Ele tá... Hum... Né? Mais ou menos. Porque fica diminuindo aí o sangramento. A skill 2 dele, o Shun consegue estacar demais. Se você não tiver tirado os escudos do Shun. Então, ele vai ter esses problemas, né? Que o Shura Divino tem. O Radamanx Sangue Divino vai ter. Ele também tem um problemão aí contra o Shun MM. Mas o Shun MM também é muito bom pra jogar com ele também. Tá certo? O legal do sangramento é que causa dano conforme o PV do inimigo. Então, você pode ser nerfado com albafo e tal. Que o dano, né? Vai ser de acordo com o PV. E esse lance dele causar o dano extra também. Conforme a quantidade de sangramento dos inimigos. Deixa o potencial de dano dele muito alto. Só pra quem já jogou com Shura DPS. Ou já enfrentou um Shura DPS. Sabe que tem o potencial de dano alto. Vai ter mais dano ainda. Com o aumento de dano que os sangramentos vão gerar. E, oportunamente, também via RNG. Ele poderá estourar os sangramentos também. Eu não consegui perceber isso visualmente, né? Ele estourando o sangramento e tal. É bem complicado. Porque é tanto dano que ele causa. Que fica um pouquinho chato, né? Visualizar isso também. E ele vai aumentar o dano da equipe toda. Como um todo. Em alvos que estão com sangramento. Isso aí é bem legal. Ele não fica totalmente dependente do Doca agora. Mas ele fica dependente de componentes que aplicam o sangramento. Para gerar umas estratégias adicionais, tá? Obviamente, você pode jogar agora até com o Shura sozinho mesmo. Mas acho que o Shura sozinho, ele não vai brilhar tanto assim. É igual o Camus Divino sem o outro Camus. Ele faz lá os seus controles e tal. Mas fica naquilo. O nosso Shura aqui também. Ele poderá aplicar o sangramento em um inimigo. Se ele tiver pelo menos 515. E depois usar a skill 2 dele em um outro inimigo. E aí, ele dá kill naquele inimigo. Se ele aplicar o sangramento naquele inimigo. E depois dá um ataque gratuito. Naquele que ele deu um ataque básico. Então, por isso que é legal ter aí o ataque básico dele também bem investido. Nessa situação, onde chegou na vez do Shura Sapuri. Você não tem ninguém com sangramento. E pra, né? Não ter esse problema em gameplay. Eu recomendo que você sempre coloque aí. Alguém com sangramento na frente dele. E bem próximo. Igual eu coloquei aqui. O Doca Divino. Você pode colocar a exclamação de Atena também. Seriam aí outras opções. Tá certo? Fraquezas. Thanatos, né? Embora ali a última play eu consegui eliminar o Thanatos. Mas o Thanatos nos duelos sagrados não tem roubo de vida. Então, né? O Thanatos consegue ter uma sobrevivência bem pior. Outro detalhe dele também. Que ele tá, além de Thanatos, Seraphina. Porque ele tá usando a build de Doku Divino. Estourando aquele transegamento em área. Thanatos e Seraphina vão dar muito ataque em área. E a Juni também diminui bastante da peça dele. Afinal de contas, a Juni é uma boa counter de unidades de álbum único. Que é o caso do Shura Sapuri. Mas em compensação, tem o Doca aí que é ótimo contra uma Juninha também. Então, fica equilibrado aí se você tirar o Shura e o Doca. No geral, as melhores gameplays foram com o Doca e o Shura. O Doca usando aí os C-Dragões. Faz uma diferença desse Shura muito mais forte. Mas dá pra jogar com ele sem. Igual eu joguei com o Milo. O Milo ganha um ataque extra. Com o Shura também. Então, você tem lá dois de energia. O Milo vai dar quatro ataques. Os dois de energia. O do Shura. E o ataque que ele tinha por direito mesmo. Com o Milo Divino também vai ficar legal. O Shura e o Milo Divino. Tá um personagem bem jogável. Assim. Dá pra falar muita coisa do Shura. Mas, né? Eu vou despertar o Shura. Vou trazer mais gameplays do Shura. E a gente vai falando um pouquinho mais sobre ele também. Mas, no geral, é essa aí as fraquezas que eu acho dele. Tanato, Serafino, Juni para o Shura DPS. E Violência de Ares. Que também controlou o Doca, né? Tchau do Dragões. Tem esse lance aí também. Mas eu quero ver muito o Shura nos Duas Relásticos. Pra ver o potencial de DPS que ele vai ter. E quanto eu encontrar. A gente se cesta um legal. Vai aparecer vídeo aqui no canal. Mas, comenta aí. O que vocês acharam do Shura? Vocês curtiram? Não curtiram? Deixem nos comentários. Comenta aí se tem mais alguma dica. Que vocês... Eu não passei aqui pra vocês nos comentários. Quem sabe viram o vídeo aí. Quando ele for lançado no Global. Ou quando eu ver aqui as gameplays dele. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON